Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar as obras do autor Agnaldo Silva Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira na TV em 1979 Como um dos autores da série Plantão de Polícia Também escreveu alguns episódios da série Malu Mulher Já em 1981, foi um dos criadores do seriado Obrigado Doutor Em 1982, ao lado de Doc Comparato, lançou a minissérie Lampião e Maria Bonita Ao lado de Doc, desenvolveu mais duas minisséries Bandidos da Falange em 1983 e Padre Cícero em 1984 Também em 1984, escreveu a sua primeira novela Ao lado da também estreante Glória Pérez Partido Alto Em 1985, emplacou a minissérie Tenda dos Milagres Também escreveu a novela Roque Santeiro Já em 1987, estreou a novela O Outro Foi também o co-autor da novela Vale Tudo Em 1988 Em 1989, emplacou a novela Tieta ao lado de outros autores Já em 1990, estreou a minissérie Riacho Doce Em 1992, emplacou a novela Pedra sobre Pedra ao lado de outros autores Já em 1993, foi um dos escritores da novela Fera Ferida Em 1996, foi o criador do argumento da novela O Campeão Exibida pela Band, já em 1997, foi um dos autores da série A Justiceceira Também emplacou a novela A Indomada ao lado de outros autores Em 1998, em 1998, foi supervisor de texto da novela Meu Bem Querer Já em 1999, estreou a novela Suave Veneno Em 2001, foi um dos autores da novela Porto dos Milagres Já em 2004, emplacou a novela Senhora do Destino Em 2007, estreou a novela Duas Caras Já em 2009, foi um dos autores da minissérie Cinquentinha Em 2010, foi supervisor de texto da novela Tempos Modernos Também supervisionou a novela Laços de Sangue Exibida pela emissora portuguesa SIC Já em 2011, emplacou a novela Fina Estampa Também estreou a série Lara com Z Em 2013, supervisionou o remake de Fina Estampa Produzido pela Globo e pela Telemundo Já em 2014, emplacou a novela Império Também foi supervisor de texto da novela Buggy Ugi Em 2018, estreou a novela O Sétimo Guardião E aí, qual das obras do Agnaldo vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou o seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais!